Olá pessoal, aqui é o William Jacobi e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. A médium Ivone Domaral Pereira deixou uma contribuição valiosa para a literatura espírita, com diversos livros assinados por ela. Um deles se chama Evangelho ao Simples, que traz diálogos de uma família que vivenciava os ensinos de Jesus. No capítulo 13, intitulado Como uma criança poderá praticar o bem, vamos encontrar a seguinte lição, importante não apenas para crianças, mas para todas as idades. Ouvindo a pergunta do menino Ricardo, Miriam começou a responder. Um menino ou uma menina que respeitem seus pais, seus avós e procuram tratá-los com atenção e carinho, estarão amando o próximo e praticando o bem. É no próprio lar que se aprende e se começa a amar o próximo e praticar o bem. Tratar as pessoas mais velhas, seja da família ou não, os empregados e os pobres, com delicadeza e brandura, também é amar o próximo e praticar o bem, além de ser um princípio de boa educação. E as crianças podem e devem proceder assim. Ser amável para com os colegas e tratá-los como amigos, ser atencioso para com os professores, respeitando-os e considerando-os como amigos verdadeiros, também é amar o próximo e praticar o bem, além de ser um dever de cortesia e testemunho de gratidão e acato. Não estragar os livros escolares nem os lápis, não desperdiçar folhas dos cadernos, também é praticar atos de bondade e consideração, porque serão atos de respeito e compreensão para com os próprios pais. Tudo isso custa dinheiro e se os meninos e as meninas desperdiçarem os artigos escolares, estarão sendo maus para eles, obrigando-os a comprar outros. Visitar os orfanatos para brincar e divertir as crianças ali internadas, levar para elas brinquedos que não queira mais, livrinhos de histórias que já foram lidos e postos de lado, ou um caderno escolar ou um lápis. É praticar o bem, é amar o próximo. Atender com carinho e bondade uma criança pobrezinha, que bate à nossa porta pedindo uma peça de roupa, um sapatinho usado ou um pão, também é praticar o bem e uma criança pode praticar esse benefício. Orar pelas crianças doentes, pelos órfãos, pelos velhinhos, desamparados que não têm abrigo e dormem ao relento, também é uma prova de amor e de caridade que uma criança pode apresentar a lei de Deus, enquanto não puder dar auxílio mais amplo. Em seguida, o texto nos convida a outras práticas e finaliza dizendo que tudo isso é amor, é fraternidade, é caridade, é o mandamento maior da lei de Deus. Achei muito interessante a pergunta feita pela criança, que por mais simples que nos pareça, mereceu uma resposta que nos fala das múltiplas possibilidades que temos de fazer o bem, de auxiliar os outros e, desta forma, construir um mundo melhor. Muitas vezes imaginamos que a transformação do planeta virá a partir de ações espetaculosas e mirabolantes, quando na verdade ela se dará através de gestos simples, verdadeiros e amorosos. Vasculhemos o nosso coração para encontrar nele um pouco da criança que vive em nós. Talvez o que nos falta é a simplicidade infantil, aquela caracterizada pela disposição em questionar sobre as coisas simples da vida, sem medo de sermos julgados, repreendidos e ignorados. O Evangelho contém as respostas que precisamos para mudar a nossa forma de pensar e de agir. Saibamos, pois, ouvir, refletir e praticar. E para finalizar este episódio, deixo as doces palavras de Jesus quando disse, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo. Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.